Três horas e três minutos. Saturno está se pondo. Saturno está se pondo. Saturno está se pondo. Saturno está se pondo. 6 horas e 7 minutos Oeste, eu vejo bem melhor, bem rosado Norte, lá também Sul 8,32 Oeste, fora, em 14h31 17h10 Oeste Norte Sul Norte 17h31 Oeste Norte Dá pra ver bem a serra Sul Parece que melhorou mesmo 17h31 Oeste Norte Dá pra ver bem a serra Sul Parece que melhorou mesmo 17h48 Oeste Norte Sul Norte E aí E aí E aí E aí E aí 19h55 a lua já chegou Mas não estou podendo guiar aqui não porque estou segurando o celular pra fora da janela 20 horas e 12 minutos, olha a nossa lua, agora consigo enfriar, olha, lindona, é tá, mas pro meio, tá difícil de focar, hein, cadê a lua, tá aqui, isso, linda, linda, 20 horas e 56 minutos, dia 5 de agosto, olha a lua, linda, 21 horas e 27 minutos, a lua, ela está perto de fio de luz, olha, falta andar bastante, hein, é, tá devagar hoje, hein, tá se trazendo hoje, 22 horas e 5 minutos, a lua, 25 de agosto, douradinha, hoje também, 22 horas e 19 minutos, a lua, fazendo o trajeto da aérea, 23 horas e 13 minutos, a lua, 23 horas e 13 minutos, a lua, 23 horas e 35 minutos, a lua quase se põe, 23 horas e 35 minutos, a lua quase se põe, 23 horas e 35 minutos, a lua quase se põe, 23 horas e 51 minutos, a lua já bem baixinha, quase se põe, 23 horas e 35 minutos, a lua, 23 horas e 35 minutos, a lua quase se põe, Ainda temos visão da lua, está quase na altura dos postos de iluminação bem baixinha. Boa noite, pessoal. Ah, boa noite. Olha quem chegou. Olha ali. Saturno. Olha os anéis. Saturno já chegou. Quinze minutos e podemos ver Saturno, né? Olha com os anéis rebaixados. É um planeta tão distante, né? E dá pra gente ver alguma coisinha, até os anéisinhos dele. Os anéisinhos feitos de poeira e gelo. Linhas. Tchau. Tchau.